Gente bonita, graça e paz, uma grande alegria poder me encontrar com você e dividir com você uma porção da palavra do nosso Deus. Já quero antecipar que nos próximos dias estarei ausente por motivo de viagem, uma viagem para participar do concílio da Igreja Metodista Unida, então até o dia 9 de maio vai ser o nosso próximo vídeo. Retorno antes disso, mas nosso próximo vídeo será 9 de maio. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Você tem medo? Tem alguma coisa que te aflige? Hoje eu moro em São Paulo e na cultura de São Paulo é muito interessante como as pessoas falam sobre medo. Medo de ir, medo de ir, determinados locais, determinadas possibilidades. Parece que as pessoas estão realmente muito abatidas, estão temerosas da caminhada, mas a palavra do Senhor é uma palavra que sempre traz a nós um alento. E hoje eu quero trazer para nós o texto do Salmo 27 que diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aí o salmista diz ainda, ouve Senhor, a minha voz eu clamo, compadeste e me responde. E no final o salmista diz assim, ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me por uma vereda plana e guia-me de acordo com a tua vontade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O salmista aqui, ele está falando a respeito dos seus inimigos, dos malfeitores, daqueles que estavam cercando. Mas ele faz uma declaração, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza e a minha vida. A quem temerei? E aqui você pode colocar não só o temor das pessoas, o temor da violência, o temor, mas o temor até mesmo das adversidades que possam surgir na sua vida. Das dificuldades, sejam as nossas lutas, eu costumo dizer, o nosso deserto, a nossa tempestade, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não terei medo, eu não terei medo de ninguém ou de nada, porque o Senhor será a minha luta, o Senhor fará a minha guerra, o Senhor fará a minha vitória. Ele é aquele que vai e ele diz, ouve, Senhor, e ouve a minha oração, o meu clamor. E ele diz, numa declaração de fé, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o próprio salmista diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Eu não sei o que você está passando ou o que você está vivendo hoje, quais são as suas maiores lutas e desafios. O que você tem experimentado na sua caminhada de vida, mas há uma declaração de fé, uma declaração de poder sobre as nossas vidas. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Mas ele diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Esta é a minha palavra para você hoje. Espera pelo Senhor, fortifica o teu coração, espera e creia na bondade de Deus, renovada e revelada em favor da sua vida. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Então, diante daquilo que você esteja atravessando hoje, sejam as suas adversidades ou os seus adversários. Que você possa experimentar do toque, da graça, da bondade e do amor do nosso Deus. Que você possa ter a certeza que Deus pode transformar a sua vida. Então, diga isso, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não existe nada maior do que o poder de Deus. Não existe nada maior do que o nome de Jesus. Creia, Ele é a sua luz, a sua salvação. Então, espera, tem bom ânimo, creia e descanse na graça, no amor e na bondade de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida desta pessoa que está comigo. E que hoje ela receba a tua bênção, a tua graça e a unção do teu Espírito Santo. Uma unção de renovo sobre a sua vida. Nós oramos, intercedemos e abençoamos e fazemos isto. Em nome de Jesus, que esta pessoa possa esperar, confiar e ter o seu ânimo renovado na sua força, na sua graça e no seu poder. Eu oro e intercedo para que a tua vitória se manifeste nesta vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe e nos encontramos no dia 9 de maio. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mesmo distante, estarei orando por você. Ore por mim.